E aí galera, Alexandre Leps aqui trazendo pra vocês as últimas novidades de Monster Hunter World Iceborne Tem eventos novos chegando agora em dezembro Tem pacote de itens bônus chegando muito em breve com um item raríssimo e muito bom também Tem trailer novo de Monster Hunter na área, a gente vai conferir aqui, beleza? Então, vídeo de hoje tem bastante informação pra você que curte aí a franquia Monster Hunter Na descrição eu deixo as redes sociais e também meus outros canais pra vocês poderem conferir Inclusive eu já recebi o Playstation 5, tô produzindo bastante conteúdo sobre ele lá no canal Lepstation Vale a pena conferir, tá? Depois eu vou trazer também alguns jogos multiplataforma aqui pra esse canal Testando a performance como Monster Hunter World, The Witcher 3, por exemplo Vocês viram que começaram a sair vários guias também de Assassin's Creed Valhalla É um jogo que tá muito bom e estou trazendo aí, tô jogando, produzindo conteúdo também sobre ele, tá? As lives rolando lá na roxinha, procura por lá LepsTV Aparece pra conferir, estão bem bacanas as lives E é isso, se você é novo por aqui fica o convite pra se inscrever no canal E lembra do sininho aí pro YouTube te avisar dos próximos vídeos Dito isso então, vamos pro vídeo Vamos começar vendo o trailer O trailer saiu lá pra fora Já começa a sair quando o Rathalos O que é quase impossível de matá-lo É que a gente vê a primeira vez aí o Almirante, né? Em um trailer, acho que no último trailer não tinha mostrado ele, né? Em um trailer, não deixe-me esperando Aparece em algo escolar, aparece também Da hora, né? Olha, algo está aqui conosco Encontre um suporte médio Mostra o Diablos aí Olha, ele usa o Great Sword O poder de fogo, aparentemente, né? O efeito de fogo explodindo aí pra todo lado Aqui dá pra ver também o cabelão dele Aquelas adaptações de jogo pra live action Normalmente fica meio zoado, né? É igual adaptar cabelo do Goku Cavaleiros do Zodíaco Normalmente no anime fica estiloso Mas na vida real não existe cabelo Tão certinho daquele jeito Aí fica esse negócio aí meio zoneado, né? Meio... Aqui flecha, uma gotinha de água Não é flecha de gelo, né? Seria a fraqueza do Diablos Mas algumas paisagens, paisagens estão bem bonitas, né? Paisagens estão tão show Aí comenta, né? Ah, se você quiser voltar pra casa, né? A gente pode te ajudar Mas você vai ter que nos ajudar aqui nas batalhas O que eu achei estranho, né? Um almirante, que é um cara, sei lá Já experiente, pedindo a ajuda De uma humana comum Que chegou ali do nada Pra enfrentar monstros Que eles já estão acostumados a lidar, né? Mas beleza Ele mortou o Catalus O Tantan Ali cita também Que os monstros vão atacar o mundo real, né? Que é uma coisa que eu já até dei minha opinião sobre isso No outro vídeo, se você não viu Essa parte eu achei legal, ó Meio divertida Cozinhava igual no jogo e tal Achei maneiro Aí o trailer acaba aqui, tá? Tá aquela coisa, né? Muita gente Pelo menos da galera que acompanha o canal Tá naquela dúvida sobre o filme Esse filme tá indo por um caminho Que não é exatamente o que os fãs de Monster Hunter gostariam de ver, né? Mas de qualquer forma Eu acho que a gente tem que dar apoio Nem sempre as coisas começam do jeito que a gente quer Quem sabe dá tempo de, sei lá Tentar corrigir Mas essa viagem entre mundos ainda me deixa Sei lá Bem cabelo em pé Mas é um filme que eu quero conferir Mesmo com a pandemia aí Eu acho que os cinemas estão respeitando Essa questão da distância, né? Eu pretendo ir assistir E trago pra vocês aí A minha análise E a minha opinião Depois de ver o filme, tá? E aí Baseado No filme A Capcom É claro, né? Como é totalmente relacionada A Monster Hunter Ela quer incentivar os seus jogadores São uma base enorme aí De jogadores, né? Mais de 10 milhões de pessoas, né? Eu nem sei em que número Iceborne está atualmente Mas eu acho que passou das 13 ou 14 milhões Já de jogos vendidos no mundo inteiro Se alguém tiver o número exato aí Porque eu não lembro agora de cabeça mesmo E é claro Que a Capcom Estaria dando um mole enorme Se ela não tentasse promover o filme Para os jogadores E tentar atrair pessoas para o cinema, né? Afinal, o filme vai lançar Numa época de pandemia A gente sabe que os filmes Agora estão tendo muito menos público no cinema As pessoas estão saindo muito menos de casa Para esse tipo de coisa Se arriscando menos Então a chance desse filme flopar Por conta da pandemia E também por ser uma franquia desconhecida Por muita gente É grande É real, né? Então eu acho que eles estão fazendo certo, sim Vai ter um evento agora Que é focado no filme Eu curti o trailer que eles fizeram A gente vai assistir o trailer agora Para poder conferir, ó Eu achei maneiro, cara Eu achei a ideia legal E vou dizer no final do trailer por quê Aí, ó Eles pegaram um local parecido com o que vai estar no filme A aparição do Diablos lá Tá vendo? E eles renderizaram a Mila Jovovich No jogo E eu achei que a renderização dela ficou muito boa, cara Inclusive melhor que o filme Gostei bastante mesmo da renderização dela Acho que vai ser maneiro pegar Se for armadura em camada, né? Conjunto de armadura não me interessa Se for armadura em camada me interessa, sim É bacana ter uma opção a mais aí Relacionada ao filme, né? Aí um almirante Aparece, né? Bem parecido É como se fosse uma prequel do filme, né? Em formato de evento que vai chegar ao jogo Achei interessante Missão da Artemis do filme Monster Hunter Acesse monsterhunter.com para mais detalhes Artemis Monster Hunter Movie Quest Especial Collaboration Então, o filme vai estar chegando aí no final de dezembro E aí, a gente vai jogar com Artemis Aparentemente é uma quest mais parecida com aquela do The Witcher, né? Você tem ali uma leve introdução Provavelmente eles contem até um pedacinho de história, né? Como se fosse uma prequel do filme mesmo Tanto que a quest Ela vai chegar aqui ao dia 3 de dezembro E vai ficar por um ano Até dia 2 de dezembro de 2021 É um evento limitado por um ano, né? Ou seja, eles limitaram de forma que Só quem tem o Iceborne vai conseguir Você precisa estar no Master Rank Master Rank você tem que estar no Iceborne Então, não comprou a expansão do jogo Você não vai conseguir jogar E aí, os novos equipamentos São a Artemis Alpha Mais a Morset, né? Aqui, tanto o masculino quanto o feminino Essa é a primeira parte da quest Que a gente vai enfrentar o Diablos Negro E é single player Ou seja, você não vai poder chamar seus amigos Vai enfrentar o Diablos sozinho Só single player Por isso que eu falei Que é similar àquela quest de história do The Witcher 3 Que a gente só joga com o Geralt E não tem como chamar ninguém, né? Aí tem a parte 2 Que você também é Master Rank 1 E aqui você pode... Aqui também é single player only, né? Ou seja, talvez essas quests contem um pouquinho de história Acredito eu Quando é single player only Normalmente é porque eles querem contar Querem mostrar cutscenes Contar alguma história Pelo menos é o que eu estou chutando E aí, Artemis Layer Armor 7 Ou seja, aqui nessa primeira A gente pega a armadura em si E aqui a armadura em camadas, né? Legal, bacana Dependendo das skills Que o set dela der também É uma adição Talvez seja um set para iniciantes Não que é Master Rank 1 requisito, né? Ou seja, é bom para a galera Que está começando a zerar o Iceborne Então, o Guild Card eu achei maneiro Eles usaram a paisagem de fundo do filme Achei que ficou legal E aqui tem o personagem renderizado no jogo E aí, tem aqui também Agora, a partir de hoje, tá? Hoje, dia 26, 9 da noite Já vai ter aí Um pacote de itens de login Que vai ficar do dia 26 até o dia 2 de dezembro Se você fizer login no jogo Você vai ganhar esse pacote 30 poções anciãs É pó da vida 30 10 ovos de ouro Algumas esferas de armadura verdadeira E essa aqui que eu achei mais interessante Uma joia de tampões em 1.400 Essa é rara pra caramba, né? Não é tão fácil de conseguir Pode ser que muita gente já tenha Mas, pô Não adianta de vida você ganhar Dois níveis aí de tampões Cara, muito bom É para fazer uma buildzinha de tampões É só o ouro, meus amigos Às vezes você coloca uma parte de armadura Que já tem ali Ou, sei lá, por exemplo Você coloca um amuleto, né? Aí ele já completa com a joia E a GG Slot 4, tá? Então eu achei bacana demais E por que eu gostei desse evento? Porque a gente sabe agora Que o jogo não está completamente abandonado Muito provavelmente Vão continuar chegando a eventos assim Que utilizem monstros que já estão no jogo O que não deve chegar mais São eventos que tragam monstros novos Já que foi o último update real O último update gratuito Agora devem chegar updates menores Como esse Utilizando monstros que já estão ali E provavelmente, né? Estão aí especulando Que pode rolar de repente Uma coroa do Black Diablos Que é a coroa Uma das mais difíceis de pegar no jogo A coroa do Black Diablos Tanto a pequena como a grande No jogo base Mesmo eles tendo colocado O evento de coroa dele Agora no Iceborne Ainda assim É meio complicadinho Porque você tem que matar Algum monstro antes De poder enfrentá-lo E quem sabe também A coroa do Ratalos Já que no filme O Ratalos é gigantesco Pode ser que ele seja gigantesco Aqui nesse evento também Então essas são as principais novidades Que eu queria trazer para vocês Meus amigos Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixem nos comentários O que vocês acharam Do novo trailer Dessa quest Estão gostando Gostaram que vai ter uma movimentação No jogo Novos eventos chegando O que vocês acharam Desse cross over Entre o filme E o jogo E vocês pretendem Ver o filme Comentem aí Eu quero muito saber A opinião de vocês Não esquece de avaliar Esse vídeo aí Com like Ou dislike E assim mesmo Estou produzindo um pouquinho Menos conteúdo De Monster Hunter Porque chegou muitos jogos Ao mesmo tempo Eu recebi O Assassin's Creed Valhalla Chegou aí O Demon's Souls Remake Tem Spider-Man Miles Morales Tem o Harry Lee Warriors Age of Calamity Que é do Zelda Que eu me amarro também Então estou jogando Por isso tudo está difícil De jogar Iceborne Mas eu estou muito ansioso Para voltar também Para Iceborne Continuar meus treinamentos Até o Monster Hunter Rise Chegar Beleza? Então é isso Fica aí o convite também Para vocês seguirem Lá na roxinha E acompanharem as lives Se puder recomendar O canal Para mais gente Poder conhecer Eu agradeço Então vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Forte abraço Valeu Fui Fui